. 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 trabalho, meus amigos, está a trabalhar, às vezes corre certo, às vezes não corre, não é? E a gente temos que dar neles, não é? Mas agora, não se esqueçam daquele likezinho, vamos fazer aqui a minha entrega do Natal, não é? Do Natal! A gente compramos aqui um caminhãozito, já tinha feito a minha entrega, aqui a gente ficou com 9 mil e tal, mas a coisa não correu bem. Vamos ver aqui, 9 mil, 249, este é o nosso caminhãozito, show de bola, que foi o caminhão que eu comprei, em segunda mão, fui aqui aos caminhões usados e comprei um em segunda mão, olha lá, lindo, é bonito, é bonito, Pá, por 100 mil, apá, foi o que arranjei, para não meter em vida há muito, não é? Compramos aqui este caminhãozinho, show de bola, olha para isso, nós acessórios, que é os acessórios, é para comprar, é? Ah, isto, não é? Não é nada, tem peças mariquinhas, bem, então vamos lá, aperta este trabalho, agora, agora aqui está, é esta, pode ser, quadros mil, é? Toda a mesma coisa, desculpem, que este de manhã, amanhã se bem, para ver o nosso caminhãozinho, que a gente já tinha comprado, na gravação anterior, olha que sacana, lembrou-se por ir num charzinho, olha lá, é até bonitito, hm, o que é que você quer dizer? hm, a gente já tinha, aqui para a fábrica do chocolate, estão a ver? Mas pronto Olha a pessoa que é trabalhada Eba Trabalhava, não é o telefone Olha a ganta abaixo que já está referindo A gente quer trabalhar o gajo Olha a gente vamos aqui, não é? A gente vamos aqui Vamos aqui dar neles Vamos aqui a entrega Ao contrário, não é? O objetivo era ver vocês verem aqui a terra do Pai Natal Aqui na American Truck Vamos que bom Não corra bem desta viagem, desta vai correr bem se Deus quiser, não é cara? A gente não pode desistir, desistir nunca Vamos lá ver este vídeo que ainda não vi Vamos ver aqui o vídeo Está bonito aqui, cheio de neve e o caralho está engraçado No meu lado do jogo está bem feito, estas coisas assim Os caras cobertos de neve, os candeeiros de ites Aqui está o nosso caminhão Os caras cobertos de neve, os candeeiros de ites Aqui está o nosso caminhão o festival não me vale é natal Não se esqueçam de like E subscrever o canal Se não são subscritos O Manuel agradece Mas se inscreve-se Se gostar Se não gostar Vale a pena Inscrever só por inscrever Quero as pessoas que gostem de ver o que eu faço Para inscrever Por inscrever Ajuda mas Não é a mesma coisa Olha o que eu já tenho ido a dar de cu A neve é lixada Bom, bom E para vocês darem like Subscreverem se gostarem E acompanharem aqui o Manuel na Jardim Play Isso é que é show de bala Isso é difícil, eu não sei Há milhares e milhares Estou aí a fazer A fazer a mesma coisa É difícil uma pessoa a escolher E ela dá de cu Vamo nós No meio da montanha Está um frio Acho que eu nem vos digo nada Que gris Mesmo gris Aqui está mesmo frio E um gajo a ver na vida Como mais frio fica Mas com o vosso like A coisa aquece Portanto o vosso like É muito importante Olha Estamos aqui na cidadezinha Tom Square É tudo puxada Perto do Natal Está frio Ninguém trabalha Vamos nós E vamos nós Quero som aqui Quatro da manhã também Poder acolhitar Vamos ver A grase Olha Aqui Está ali o coisinho No Pai Natal Não é Olha o coisinho No Pai Natal Não é Será que é para aqui? É para aqui Vamos lá Vamos lá Da máquina Este caminhão Uma máquina Que você está lá Aí está O nosso caminhão Entrega Olha Vê isto Vamos lá A ver Como é que a gente vai entregar isto E pão Estás mais perto A gente está aqui Estás mais perto A gente vai entregar isto A gente vai entregar isto A gente vai entregar isto E pão E aí Vamos a nós Aqui que a casa do painado tem as costas A gente vai E vamos nós! Show de bola hein! Nosso caminhãozinho! Vamos que vamos! Tem uns gráficos altamente! Estamos aqui na terra do Pai Natal, olha uma vivenda destas aqui para a gente! O que é que era a moradia ali? Olha, viste! Eita! Aqui está! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Olha, já vai arranhada! Então, passa! Os costos chegando! Rápido! É rápido! É barato! É barato! Na milhões! Já batemos! Já batemos! Já batemos! Vamos olhar para o portador do relógio! Um gajo no spot street! Estão a ver! Estão a ver! Imagino! Imagino! Isto é um jogo! Mas imagino! Quem vai na estrada! Só um mínimo olhar para o lado! Ou para o telefone! Se estiver olhar para o telefone! É o suficiente! Para as mulheres! Terem com o acidão! Com o acidão! Com o acidão! Vocês têm que ter cuidado com isso! Manoel tende a ter cuidado! Mas, de vez em quando, pronto! Lá acontece! De vez em quando, lá bate! É para a vida! Outra vez! Outra vez! Outra vez! Pá! Olha cá! Aquesta merda! Tu, Zé! É cedo! Pá! Agora paramos aqui a subir! Zé! Jesus! Já come! Sobe! 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 Isto! É uma máquina! Isto é uma máquina! Ah! Uma máquina! E o like! Não se esqueça do like! Vocês veem os vídeos aqui do canal! Viras! Viras! Vira! Viras! 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 Se pensam bem ali, olha! Tem vídeos aí de... Divisions! Tem vídeos de... Era Truck! Tem vídeos de... American Truck! Tem vídeos de... Manuela Construtora! Tem vídeos de futebol retro, tem vídeos aí de carros, tem vídeos aí de tiros, tem vídeos da maneira efetiva, eu tenho 1700 vídeos aí, desses aí algum vocês vão me gostar, até, pera, em 1700 vídeos, em Mortal Kombat não, Kombat Arms, é um jogo antigo, não deixa de ser um bom jogo, não é mesmo? Aí está, é o Natal, não se esqueçam de fazer uma donation aí para o Manuel, é o Natal, prenda de Natal aí para o Manuel, a minha prenda de Natal, basta vocês põem um like e subscreverem o canal, para mim já, show de bola, para mim já está mais que bom, não peço muito, não donation não, porque, está mal para toda a gente. Para vocês não devem estar livrando. Para você não vai. Queroo, está bom? Bem. Meio alguém ou não? musica Vem ninguém... Tem한. Vem ninguém... Vamo que vamo Batu faixa Zé Duas horas e treios Tava hoje Espero que tenha a live de Vossagrado Voado e Tejvon Temos um jogo também de Tejvon Tu puxou de bala Só falta o vosso like Que vocês verem o vídeo Ver, ver, ver Ver, ver, ver com olhos de ver O Zé, não é para tu faixa Zé Ver com olhos de ver Acompanhar a história Engraçado o Manuela quer falar O Manuela quer falar muito engraçado Eu não gosto da minha voz sexy Obrigado Zé, o Zé Vamo para lá Vamo para lá Vamo para lá Vamo para uma ternuba cozida Vamo para uma ternuba porque tu queres Aquilo chipzinho Aquilo deve ser ali das portagens Esta merda ali Está ali, não conheço Ali? Não, neste caso Neste caso é aqui, aqui assim Não é A peça de uma ternuba Eu vou abrir Obrigado aí Obrigado Zé Obrigado Zé E vamos lá Aí está Uma hora e cinventa e nove Vamos e uma hora e dá Speed limit 75 Eu vou dizer Duxão 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 E os pesados copalagos em crepe Muito bem Eu vejo bem, mas... Uma hora eu te digo, ainda Que rico está, pá Está mesmo frio Aí, não sei Mas aqui, aqui, está a frio Aqui está a frio Ainda bem que tem o gorro O gorro é bom Bom para a cacera cabeça Para a cacera cabeça é bom O gorro para Natal Para Natal do Manuel Isto é para aqui a pesada É melhor ir devagarinho já não Vamos Já começamos a travar Ah, não traves não Traves Vou pegar-te aqui devagar que a estrada é molhada Mas se um gajo dá um travão mais assim a motos Vai já com outra height É do jogo que está bem feito Os gajos que puseram a aderência aqui Está nice Nossa Nossa Obrigados Pois é o amor Pois é o amor Não te esqueças Olha o rapaz aí atrás Estás aí no carro Não te esqueças de meter um like aqui no meu vídeo Um pouco e deixou de bola E nos arredores não há ninguém melhor que eu já Um espaço aqui de um metro Estou maior eu E arredores Quem não me gava Se eu não me gava Quem é que me vai gavar? Ninguém Bem Gava-me eu próprio Tenho que tirar-te com confiança Tenho que tirar-te com confiança E eu até apareço o Pai Natal Bota-te a pintar-te a merda de branco Eu vou pintar aqui a barba de branco Para aparecer o Pai Natal E o pessoal entra na live Olha o Pai Natal passa a fazer live Metem-me lá no like Vamos Isto que eles querem me passar Passa nada Passa Eu vou para aqui Passa Passa nada Não é difícil Não é que esse Mercedes Ou com um Tesla Ou coé Também era um Tesla Mas uma máquina Tesla é máquina Mas eu prefiro o meu caminhão Caminhão Olha para esta merda Anda que se desenha A vista Se não fosse a curva A apanhar alguém A caminhada Eu sei lá Um bocadinho Que isto é coisa Não é curva É capaz Não é coisa da barraca Olha Fónix 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 Ai que eu vou ter A chuva não convém Dar muito pressa Porque isto Entrar não dá Está feio Perfeito Perfeito Está com essa merda Se não fica vermelho Está amarelo Eu vi que está amarelo Ali Não dá-lhe O que é que está amarelo Deixe-me chegarmos Mais Aí está Da máquina Imaginá-se O perigo está aqui A cor Sacrificio que eu faço Para vos trazer um vídeo mas não diga que o Manuel faz sacrifícios faz bastante sacrifício mas vocês merecem que vocês metem um like eu gosto disso tem medo assim vai lá e tinga não like logo a ser vocês deem um like vocês compartilhem o vídeo ajuda bastante o canal compartilhem bastante está a pão de mão está a pão para o maluco está a pão de mão uma coisa olha aqui vamos nós fazia uma para frente uma máquina de caceta cheio de tabuoso este caminho também é bonito mas o meu é o mais bonito qual é o mais bonito não sei o vermelhinho acho que é o mais bonito acho que sim e eu tenho prendas para darem às criançadas e vocês não têm prendas ah babus esta estrada espetacular deixa-te lá o espetacular e anda não dá mas é tem querer tem querer não há mim não há mim que não há mim que norte-americano mais minas minério 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 boa tarde boa tarde uma gaja é uma gaja que está a conduzir não há lá pá é olha vai tu mete games fixe está lá o Manuel assim é tipo um gajozinho parecido comigo dá um like é pá a gaja não me liga cheta não não me liga nenhuma a gaja é impressionante o gajo ali a falar a falar e ela não me liga cheta pá é um norte-americano que eram solsicas pá ou não vai embora vai embora vai embora vai embora que é canha que é canha e aguardar-se falarei muito que o meu caminhão tem ah não aqui não não há outra senhora mais não sei se acelera também deu uma má leva cara merda que grande que sozinha já isso não anda pá não há coisa merda burra 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 ah basta lá basta lá dá do in it is namic lá dizem muito longe de mim vem e está aqui vamos a beia muda essa gestão caminhão usado a gente não comprou um novo compramos um usado pá que está mal de finanças pá a gente tem que comprar o que há 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 demora vinte e minutos estamos quase chegando vinte e minutos tá bom faço um vídeo numa entregazinha a beboja um vídeo mais curto só quero que vocês vejam deem um like compartilhem aí pessoal pessoal e o manuel a fazer a minha entrega aqui a fazer o evento aqui do o interlanda depois eles dão umas merguiças quaisquer umas coisas aí para os caminhões para pôr umas pinturas assim descem money money aquilo que o pessoal queria mandar uma DLC aí o pessoal isso é que era deixa de bola vem alguém mas estamos nós chegando vai chegando 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 aí quando vocês chegarem sabe o que tem que fazer e rebenta com o botão no like isso rebenta é que eu queria ver se neste vídeo chegava aí aos cinco likes cinco likes assim no estante agora cinco likes não é bobois é fácil não é fácil cinco likes o pessoal diz ah pá só cinco likes só cinco likes se eu tivesse cinco likes nos vídeos todos já ficava satisfeito é muito difícil de um gajo ter likes aqui neste jogo neste jogo neste jogo em qualquer um isto está massacrado aí de pessoal a fazer a fazer live sabem às vezes é complicado às vezes é complicado porque é muita gente a fazer live tanto jogar para ir a jogar as pessoas vão vão ao canal pela pessoa às vezes nem é pelo jogo há muitos canais aí que eu sigo muitos alguns que sigo vou lá porque eu gosto da pessoa que está lá e nem é o jogo que ela está a jogar não gosto da maneira dela ser eu vou gosto da pessoa gosta da pessoa e vou lá ajudar às vezes uma pessoa não gosta do jogo mas canto da pessoa dá-me ferrei cá dá-me ferrei lá para variar tem merda Zé para pôr ali agora temos que cuidar aqui tem que mais bater Zé eu não quis bater com a anta vai ser uma anta eu não quis bater Eu fui burro, Zé, onde é que tu vais, Zé? Ai, meu Deus, que este gajo é burro, está-me onde esmogo assim. Olha, mas está direitinho. Está lá, direitinho que a coisa. Que as tuas paisanas, Zé? Não é assim, sua anta. É uma anta, cara. É o contrário. É isso. O que é isso? É fácil, não está fácil. Vocês pensam que tal? Ah, isso é fácil e tal. É fácil, velho. Isso é muito fácil. Parece. Tresrollado. Tresoejo. Tres, me arrğimizda. Tres, matem au... Tres... Tres... e é isso aí é só tá qualquer não vou saltar nada daí eu vou estacionar sem nada também está brincar com essa mesma que é caralho é assim não conhece cara eu não conheço a vida pormes ao contrário é E aí E aí eu estou feito para ser cabine tava encaixada o trailer da cabine já cabine cabine é luz olha mais quatro mil será que temos nível aí boa o mesmo nível olha cinco habilidades e aqui 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 e esqueça o like um beijinho no vosso coração abraço e até a próxima fui